Na BR-116, perímetro urbano de governador Valadares, caminhoneiros realizaram manifestações na madrugada desta segunda-feira, né? É aí já começa aí a atiar fogo, né? O trecho em que o fluxo foi impedido fica na altura do bairro Santa Paula, na saída para Teófilo Otone. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, a partir das seis da manhã não existia mais sinais de paralisações no local. Isso foi durante a madrugada, essa imagem que a gente está mostrando aí, né? Agora, a polícia informa que, nesse momento, o trânsito flui. Normalmente, estamos repercutindo aí essa paralisação em governador Valadares, assim como mostramos no Vale do Aço, né?